Música Bem vindo ao canal Tudo Pela Fama, eu sou Andresa Reis e vou compartilhar com você tudo o que precisa saber Tudo o que está acontecendo na internet, no mundo dos famosos, na facenda 13 Eu vou compartilhar com você de forma rápida, prática e em tempo real Bom, os fãs da Carnal Dias mesmo sabem que hoje começou a reprise de O Clone Então, ela aí fez o marketing dela e eu já vou explicar para vocês porque ela disse que o dia era especial Mas antes eu preciso dizer, gente, antigamente eu achava que a Carla Dias, a menina do Inchalá Muito Ouro Era a Priscila Alcântara, gente, veja aqui e deixa o seu comentário se vocês também acham parecidas Vamos lá falar agora, né, desse dia especial para a Carla Dias Bom, vou falar agora, babado, viu, é brincadeira, não é não Bom, minha gente, enquanto os famosos faziam piada da queda das redes sociais lá A Carla Dias, minha filha, usou, foi o marketing, ela usou o Twitter e fez a divulgação da reprise da novela Os fãs entraram na brincadeira da Carla sugerindo que a queda das redes sociais seria estratégia para a divulgação da novela E colocaram marketing pesado esse seu para a volta de O Clone, arrasou E aí recebendo, né, a resposta bem positiva da Carla, que ela estava muito ativa lá no Twitter hoje e muito feliz Depois ela colocou lá no Twitter dela assim Gente, começou O Clone, eu tô vendo a novela da minha casa em SP, que é São Paulo A casa que eu nasci e hoje tá especial mesmo, tá vendo? Ela falou que hoje o dia tava muito especial porque tava tendo reprise de O Clone e ela tava vendo na casa que ela nasceu E ainda falou Vendo o Clone, comendo miojo, tomando uma coca geladinha e sem comunicação atual Pronto, agora minha cabeça bugou Quantos anos eu tenho? Questionou o Carla Dias, bem-humorada Newton, no Twitter E os fãs amaram a interação da Carla Dias lá no Twitter, era só o que rolava, né Afinal, a única rede social que tava funcionando hoje era o Twitter Então todos os famosos estavam por lá Bom, vamos falar aqui, né, agora, da Fazenda 13 Porque quem inventa a moda é os peões, né, da Fazenda 13 Uns dias atrás, o Bill disse que sofria preconceito por ser bonito Se ele sofre preconceito por ser bonito, então eu não sei nem o que é dizer Porque eu não tenho beleza, né, então vamos aí Não sei nem o que é isso Bom, já Solange Gomes falou hoje que sofre de gostofobia Juro que eu procurei lá no Google e não achei nada relacionado a gostofobia Se alguém encontrar, me traduz aqui pra mim, por favor E se vocês já ouviu aí, né, essa palavra aí E se vocês sofrem de gostofobia Deixe aqui sua opinião Vamos lá Vamos lá Vamos lá